Ele começou na Várzea e teve uma ascensão profissional muito rápida, chegando a grandes clubes e até a seleção brasileira. Não soube aproveitar as oportunidades, mas segue jogando por aí. Hoje a gente vai descobrir o destino de Leandro Damião, atacante alto, rápido, às vezes daquele que só precisa um toque para botar a bola para a rede, enfim, depois da vinheta a gente fala mais. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Leandro Damião é natural da cidade de Jardim Alegre, no norte do Paraná, mas muito criança veio para a periferia de São Paulo, no Jardim Ângela, Zona Sul. Foi lá que ele começou a jogar bola na Várzea. Ele é filho do seu natalino, mais conhecido como seu bigode, a quem ele homenageava em algumas comemorações de gols. É um cara discreto também, casado com a sua segunda namorada apenas, não gosta muito de badalação. O Damião atuou em vários times de Várzea e quando ele chegou no Nos Travamos, que é um time aqui da Zona Sul, lá da região dele, o diretor chegou a dizer que ele era bom de cabeça, bom com os pés, mas que ele não aguentava o tranco da Várzea. Então ele não tinha muito essa base e sofreu com essa dificuldade. Depois ele foi fazer um teste no Amador do 15 de Indaial, uma cidade lá de Santa Catarina. Ele não passou no começo, mas depois ganhou uma segunda chance, se firmou no time e foi chamado para a matriz do time, que é o Atlético Ibirama. O Atlético Ibirama foi o primeiro clube profissional do Leandro Damião. Ele, aliás, era chamado de Leandrão na época e ele não tinha muita base, como eu já disse, ele passou só pela Várzea, então ele era chamado às vezes de perna de pau para alguns companheiros ou pela torcida. Isso levou ele a fazer umas aulas extras com um ex-jogador de futsal, um professor dele, o que acabou melhorando a habilidade dele. O curioso é que no primeiro ano dele no Atlético Ibirama, ele não atuou muito, mas fez parte do elenco que tinha o alemão Lutz, Lutz Fanastiel. Se é assim a pronúncia, eu não tenho certeza, mas ele é o único jogador que atuou em cinco continentes representados pela FIFA e aqui no Brasil ele jogou, aqui na América do Sul ele acabou jogando no Atlético Ibirama. Naquele segundo semestre de 2008, o Damião foi emprestado para ganhar experiência e rodagem para o Marcílio Dias, um clube também catarinense, e acabou jogando a Série C do Campeonato Brasileiro. O time terminou na terceira fase, foi uma boa campanha, mas ele não ficou, ele acabou sendo emprestado novamente ao Cidade Azul, que hoje se chama Tubarão, e também não teve muitas oportunidades. No ano seguinte, em 2009, ele voltou para o Ibirama e se destacou no Campeonato Catarinense, marcou oito gols, foi o artilheiro do time e acabou chamando a atenção do Internacional de Porto Alegre. Assim que chegou no Internacional, o Leandro Damião foi incorporado ao time B, mas quase não ficou por lá. Nos primeiros meses, ele quase foi dispensado, alguns dirigentes conseguiram segurar ele por lá, e ele foi incorporado ao elenco que disputou a Copa FGF, que é a Copa Estadual Gaúcha. Por esse torneio, ele acabou marcando 11 gols e foi campeão junto com o time B. No ano seguinte, em 2010, ele continuou jogando pelo time B, só que o time B disputou o início do Campeonato Gaúcho, e ele já se destacou ali também, e acabou sendo chamado pelo então treinador Jorge Fossati, treinador do time principal, para entrar no elenco principal que disputaria a temporada. Ele jogou pouco no início, mas acabou tendo um papel fundamental nas finais da Copa Libertadores, quando o Internacional enfrentou o Chivas. Ele entrou no segundo tempo da segunda partida e acabou marcando um gol, que determinou, foi relevante para a conquista do Internacional. Depois daquele gol, ele ganhou uma moral impressionante, atuou na maior parte das partidas pelo Campeonato Brasileiro e jogou também o Mundial, e estava em campo, entrou no meio do jogo, claro, mas estava em campo naquela trágica derrota para o Mazembe, que todo o torcedor do Internacional não esquece. O ano seguinte, o ano de 2011, foi principal para o Leandro Damião, e ele foi inclusive convocado para a Seleção Brasileira pelo Mano Menezes, foi a primeira convocação dele. Ele foi chamado num amistoso que a Seleção venceu por 2x0 contra a Escócia, e dali de 2011 até 2013, fez 17 jogos pelo time, sempre em amistosos, e marcou 3 gols. Pelo Internacional, como eu já disse, 2011 foi um ano excelente para o Damião. Ele foi campeão gaúcho pelo Inter, e foi o artilheiro fazendo 17 gols em 13 jogos. Em 2011 ainda, ele foi protagonista das finais da Recopa Sul-Americana, quando na ida fez um gol na derrota por 2x1, e na volta fez dois gols na vitória por 3x1 sobre o Independente da Argentina. Em 2011, ele fez 51 jogos, 38 gols pelos campeonatos brasileiro, Libertadores, Recopa e Gauchão. 2012 também foi um ano ótimo para o Leandro Damião, ele fez um excelente campeonato pelo Inter, foi bicampeão gaúcho, e fez ao todo, no ano, 24 gols em 43 jogos, uma média altíssima. Nesse ano, inclusive, 2012, ele foi convocado para defender a Seleção Brasileira Olímpica nas Olimpíadas de Londres. Ele foi o artilheiro do torneio, inclusive, com 6 gols em 5 jogos, mas não conquistou ouro, ficou com a prata. Em 2013, o Damião continuou naquela toada no primeiro semestre, foi tricampeão gaúcho, inclusive, pelo Inter, foi o artilheiro do torneio com 8 gols, mas, no segundo semestre, ficou instável e não rendeu como antes. Em 2014, o Leandro Damião foi vendido pelo Internacional para o Santos, naquela que foi a maior contratação da história do Santos, 42 milhões de reais. Ele chegou no time com toda a pompa para substituir o Neymar, não exatamente a mesma função, claro, mas a mesma função de fazer gols, de ser protagonista no ataque, mas não conseguiu. Ele acabou ficando uma temporada só, teve boas oportunidades, mas não conseguiu corresponder e acabou saindo do time no fim da temporada. Em 2014, aliás, o Damião sonhou muito com a Copa do Mundo, ele vinha empilhando gols e atuações e focado em ganhar novas oportunidades da seleção para jogar a Copa, mas acabou preterido. Isso prejudicou um pouco o futebol dele na sequência. Em 2015, o Damião acabou emprestado para o Cruzeiro, onde ele até começou bem, mas depois caiu de rendimento e mesmo assim terminou como artilheiro do time. Ele fez 18 gols em 46 jogos. Nesse mesmo ano, aliás, 2015, ele entrou em conflito com o Santos, o antigo clube dele, e conseguiu a rescisão do contrato na Justiça, por conta dos valores não pagos pelo time paulista. Isso deixou ele livre no mercado e ele acabou ganhando a primeira oportunidade dele na Europa, que era um sonho dele. Ele foi jogar no Betis da Espanha, só que ele acertou por alguns meses e jogou menos ainda. Ele jogou apenas 3 jogos incompletos, 129 minutos para ser exato, e fez 0 gols. Ainda naquele ano de 2016, ele voltou para o Brasil para atuar no Flamengo. Ele chegou e teve até a oportunidade de jogar, mas não correspondeu tão rapidamente assim. Aliás, 2016 foi o ano que ele menos jogou e marcou na carreira dele. Ele fez só 19 jogos e só 3 gols. Em 2017, ainda pelo Flamengo, ele começou bem o ano, mas novamente não engrenou. Foram 23 jogos e 8 gols. Ele chegou a ser campeão carioca, mas não ficou no Flamengo, não ficou no time carioca. Ele acabou sendo transferido por empréstimo para o Internacional, voltando 4 anos depois daquela venda milionária. Assim que voltou ao Internacional, ele teve a dura missão de ajudar o time a voltar à elite, porque estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi bastante útil ao time e marcou 8 gols em 17 jogos. Ajudou naquele acesso, que foi inclusive o vice-campeonato do Inter na Série B. E teve um contrato de empréstimo renovado até dezembro de 2018. Seguiu sendo útil ao time na volta à primeira divisão. Já pela elite, foram 32 jogos e 11 gols, mesmo tendo sofrido uma lesão na cervical, que prejudicou alguns jogos e tirou ele do time. No fim de 2018, mesmo tendo sido útil para o Inter nas últimas temporadas, ele anunciou que não ficaria no time, porque tinha uma proposta do exterior. Ele encerrou assim a sua segunda passagem pelo clube como o décimo maior artilheiro, com 108 gols. E aí fica aquela pergunta, né? Cadê você, Leandro Damião? Por onde você anda, né? O Leandro Damião hoje, 2019 para 2020, estava jogando no Kawasaki Frontale do Japão, na primeira divisão da J-League. Em 2019, já estreou marcando gol e logo numa final. Foi na Supercopa do Japão. Ele foi campeão pelo time que, inclusive, curiosamente, é das cores azul, preto e branco, que são as cores do Grêmio. E não à toa, porque o time, quando foi fundado, foi claramente inspirado no Grêmio. Pelo time japonês, ele fez 38 jogos e marcou 14 gols, sendo 9 deles no campeonato japonês. Um ano depois, ele deu algumas declarações, dizendo que já estava adaptado e que queria fazer um bom ano em 2020. E o início da temporada dele, aliás, foi muito bom. Ele já, até a gravação desse vídeo, foram dois jogos e um gol. E em uma entrevista recente, ele chegou a dizer que até pensa em voltar a jogar no Brasil, mas não agora, porque a família dele já está adaptada e, por enquanto, ele quer fazer história no Japão. Bom, esse foi o Cadê Você do Leandro Damião. A gente mostrou que ele está jogando no Japão. E é muito legal contar a história desses jogadores aqui. E a gente conta com a participação de você para fazer os próximos. Então, coloca aí nos comentários qual jogador você não sabe onde está e gostaria de saber que a gente seleciona sempre e fala nos próximos vídeos. Fora isso, compartilhe com seus amigos, colorados ou não, deixa um joinha aí e assina o canal. É sempre muito bom ter vocês por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.